Opa, pinou, 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 pinou e pinou, mano, que mentira, velho, eu juro por Deus, velho, o menino é na cabeça dele, mano, pinou e pinou muito, velho, não dá pra saber, né, esse pixel aqui também é interessante, rapaziada, vai uma dica aqui, ó, é só colar, clica, 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 que isso, mano, impossível, mano, Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, pra quem não me conhece, não me chamo Rian, e seguinte, rapaziada, o vídeo de hoje é um desafio insano, eu sozinho versus 3 globais, e são globais conhecidos, tô falando do Maciel, do Nenshou e do CSR, CSR inclusive, ex-proplayer, joga muito, todo mundo conhece, só que tem um detalhe, eu estarei cheatado, eu estarei utilizando wallhack e aimbot, Wallhack, pra quem não sabe, é um hack que você enxerga os adversários por trás das paredes, muito OP, porque você sempre vai saber onde o cara tá, e o aimbot, todo tiro próximo do oponente, pega na cabeça, dá muito dano, ou seja, é difícil errar tiro, você praticamente irá ganhar em toda trocação, só que assim, obviamente que eu não sou desta, de baixar hack e utilizar, né, eu utilizei comandos do CSGO, dois comandos que você só consegue utilizar em servidor fechado, então nem tem como utilizar em competitivo, por exemplo, e eles sabiam disso, o vídeo é apenas um desafio, 3 globais, Legits ou 1 águia fuchitado, quem vence? E mano, nesse vídeo aqui, eu deixei de fazer um sorteio em parceria com eles, sorteio de uma ALP, uma ALP de mais de 100 reais, uma das mais bonitas do CS, para participar, vai no comentário fixado, link do green, lá você terá que se inscrever nos 4 canais, né, no meu, do CSR, do Nenshou e do Maciel, muito simples, eles estão indo morar numa casa nova, uma casa de youtubers de CS, eu não estarei morando com eles, mas prometo que um dia eu vou aparecer lá, e mano, sendo inscrito cloud todos, vocês participam do sorteio de uma ALP Boom insana, sem mais enrolação, bora pro desafio. Manos, eu vou passar o papo aqui pra você que quer ganhar dinheiro com o CSGO, primeiramente, quer dar um upgrade no inventário? CSGO Net, mano, entra lá, você pode depositar por cartão de crédito, boleto, até por skins, e utilizando o cupom DOG19, você ganha 25% de bônus, ou seja, depositou 100, ganha 135, depositou 200, ganha 250, depositou 50, que seja, você ganha 62,01 centavos. Então, mano, CSGO Net, link na descrição, quem utiliza o cupom DOG19, além de ter 25% de bônus e muita sorte, também pode participar dos sorteios exclusivos aqui do canal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net Link tá na descrição. É, mano, começou, rapaziada, começou. Bora, 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 bora. Só fazer aquela tática lá. Vai, esse round eu vou só de USP. Só de USP. Comparação, mapa inteiro, full map? Full map. Pode plantar, GG. Beleza. Comecei a DCT ainda, mano. Pra me garantir. Quero ver esse retake aí. Se esconde, clã. Tem o Molotov. Mano, os caras foram tudo pra porta azul, não é possível. Meu amigo, o céu tá trivelado também. Eu tenho a da Molotov, Pivete. Tem. Joga você primeiro, joga você. Que delícia. Pera aí, cachorro. Meu amigo, cachorro. Caralho, que delícia, mano. Porque eu vou baixar o original. Ah, dá para a esquerda, Marcel. Correndo, correndo, correndo. Meu amigo. Perdeu, cachorro. Cadê o cara, velho? Olha isso, invisível. Ah, ganhamos. Beleza, 1x0, clã. Muito bem. 1x0, safe. Tá valendo o que a aposta? O que vocês três podem oferecer que eu também posso? Ah, eu topo apostar, mano. Eu vou me garantir aqui. Na moral mesmo, eu vou me garantir. Eu vou me garantir. Caralho, vai dar vida, hein. Posso tá ok, velho. Qual a chance? Mas eu vou try hard, dá. Ah, desirvindo da Fúria. Sem conta. A da Dragon Lore. Meu amigo. A da Dragon Lore. Eita, Marcel. Não. A da Dragon Lore, não. A da Dragon Lore. A da Dragon Lore. A da Dragon Lore. Daga zombies. Aí eu vi, né, mano. Essa Molotov aí, você... Aí, ganha e tem. Você vai dar essa posição. Não! 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 Você acha que é bobo? Toma! Vou abrir aqui, garoto. Pegar o ponto. É, cachorrão. Já era pra vocês sair, hein. Será mesmo, mano? É... Passou já, Marcel. Passou, passou. Passou, defusou. Toma. Toma, ninja. Toma, ninja. Meu amigo. Meu amigo. Ai, não vai dar tempo. É não. É não. É não. É. É, plantando vai ser complicado, mano. Tô mocado, mano. Tô mocado. Ai, caraca. Onde? 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 Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Corre do monstro. Ai, topa. Que isso, velho? Tome. O cara vai voltar pra ter ainda uma. Ah, vai dar smoke. Mano, o cara veio me buscar em casa, velho. Que isso? Foi, né? Ah, mas eu pensei que estaria mais fácil, mano, pra mim, tá ligado? Porque é muito OP esse comando. É nosso, é nosso, é nosso. Só se posicionar e se esconder. Vai, 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 vai. Que isso? Ah, o varô falou onde tá, mano. Ah, não, 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 cachorro. O varô falou onde tá, mano. Que mentira. Que mentirosa, velho. Nossa, ele... Certo, ele deu uma bala em três, mano. E o pior que não, varô. Eu tava atrás de três paredes, velho. Aí, rapaziada, quem tá assistindo o vídeo, mano, pause, comando. Comenta agora quem que vocês acham que vai ganhar. Time cachorro... Team Sayadim, caralho. Eu tinha Sayadim. Team Trivella House, não. Team Trivella House. Team Trivella House, isso. Esse smoke aí já mostrou algo. Esse smoke já mostrou algo. Plantei, pretão. Plantou. Não, não, não. Não, não. Eu tava na B, cachorro. Ó, essa daqui, mesmo sem o ibot eu matava. Peguei paradinho. Nem vai pegar de coisa. Aí. Bem, 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 bem. Mexeu com a mente, mano. Mexeu com a mente, velho. Ó lá, se esconde agora, se esconde. Que o monstro tá vindo. Ele tá vindo com uma arma diferenciada agora. Ah, mano. 30 no pente. Nossa, muito galbereta. Prefile dele é em cima. Nossa. Caralho. Perdeu. Ah, mano, muito rápido. Ele é rápido. Caraca, isso foi um prefile do caramba. Pô, mano, não tem como, velho. Isso foi um prefile do caramba, mano. Quero ver isso, mano. Isso foi um prefile, mano. Quero ver isso. Deixa eu te lembrar, rapaziada. Não tô aqui pra incentivar o uso de ibot. Isso aqui é um comando do CS. E é um desafio, é uma brincadeira. Nada lento. Mano, ele pode tacar decoy e mexer com a nossa mente, velho. Sim. Smoke. Tá na A. Decoi, decoi. Que pariu. Caiu no vento e dá decoy, velho. Eu já com a sua diga ainda, mano. Tinha, tá. Tinha decoy, eu acho. Olha lá, viu? Next level. Ai, caraca. Não deveria ter errado esse tiro. Plotou, moleque. Plotou, vai, 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 vai. Tá, agora não tem como. Não, agora... Vamos ganhar, garante. Começa a ter 3, 2, 1. Não, não come. Não come, Marcelo. Ele é melhor que você, velho. Você tem que entender isso. Eu plantei perfeitinho, Cesar. Ele não vai ter melhor. Tá, 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 tá. Se, se. Você joga primeiro, tá? Mano, os caras tão reversivos, mano. Que isso? Eu tô sem kit, eu sou rico. Mentira, é reversa. Ele tem sim, ele tem sim. Nice! Matei, matei! Sem mira, velho. Eu vi, eu telei, eu telei. Essa foi mentira. Foi sem mira e pulando, velho. Eu ia dar um ninja. Tá merda, velho. Ô, eu não acertei um bombe até agora, velho. Verdade. Aí, ó. Aí trolou, né, mano? Ah, o Marcelo trolou muito, velho. Aí que isso é bem, velho. Ah, mas a cabecinha dele tá aparecendo. Eu tô com lag, velho. Opa, escutei um Scorpion. Para aí, cachorro. Para. Certei. Ah, eu vi. Eu vi. Eu vi. Não, o Marcelo trolou esse round, né? Mano, mas no fundo, a embaixo tá atrapalhando. Eu acho que se eu tivesse limpo, eu estaria ganhando uma vantagem maior. Valeu, Marcelo. Marcelo é do meu time. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Boa! 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 Reverso do pai, agora. Ai, caraca. Vivete pinou, mano. Pô, sabe o que eu tô fazendo, Vivete? Pivete pinando, velho. É o que tu camina de fora. Page up e page down para mudar de velho. Mano, nós vamos ter que jogar muito de TR, rapaziada. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Essa bala aqui nem eu entendi, mano. Acertei, acertei, acertei uma nele. Cabecinha é minha. Não! Revelou, mano. Se revelou, velho. É, eu sei. Não pode. Nossa. Vé, se... O cara trivelou a bala, velho. O cara trivelou, velho. Eu nem vi isso daqui, mano. Vai, tá ele trivelado, mano? Olha, ó. Tá bom. Tudo bem. Trivelado. Ele tá no mid. Tô vendo ele. Tô de wall também, ó. Tá bem aqui, ó. Caralho, ele tá dando muito pra mim. É. Quer outra, baby? 3, 4, tá ficando afused agora. Não! Merda é. Eu vou botar um bagulho. Esse tiro... Mentira, mentira. Mentirosa, velho. Esse tiro... Merda é. Você tá aqui, né? Não. Não, então não. Esse tiro nem foi pra matar. Foi pra disfarçar o barulho do defuse, tá ligado? Não, não. Isso viu muito. Não, mentira. Essa bala... Essa bala aí não existe, velho. Isso viu muito. Tá meio. Ixi, já bi. Calpão. Aí, ó. Tô bem escandidinho, velho. Esse wallhawk ajudou, mano. Deve ter um porta. Tem nada. Maciel, Mario tem. Maciel. Mentira. Clicou, clicou, clicou. Abri. Cadê os caras, velho? Já era, pretão. Tirar o dedo. O que é isso? Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Tô falando que isso atrapalha. Caralho, o tiro dele tava tudo indo no chão, velho. O meu também foi assim. Quero ver agora. Quero ver agora o que eu vou fazer. Rapaziada, vou seguir sem câmera rapidão aqui. Mas não dá nada. Vocês querem ver highlight do pai, né? Eu sei. Então é isso que vão ter, mano. Eu confio no meu time. Não sei aonde. Plantando, plantando. Não sei aonde tá. Tá pros canteios ainda. Tava sem bala e eu brincando, mano. Tá pro meio do bomba. Bem no meio do bomba. Bangou da tripla. Ai, que encostal. Boa. Bora, bora, bora. Nem, 10, 12. Opa, BHS. Deu o cão, deu novo. BHS. Escutei, mano. Ai, que raio, mano. Defusa direto, Betão, vai. Ai, sem kit, mano. Aí é foda. Aí faltou noção, mano. Já era. Já aguarda, Betão. Já aguarda. Essa aguarda. Nossa, mano. Essa aguarda aí tá diferente, velho. Voltamos com a câmera, rapaz. A estadia do pai na trivelada house já era, mano. Acabou. Tá garantida. Era o maior prazer, velho. Tá garantida. Ó, o cara tá agachado o bomb. Meu amigo. O cara tá agachadinho o bomb. Meu amigo. Jogando verde, cachorro. É. Tô com ele maduro, velho. Ah, mano. Intruar. Ele achou que ele tava B, mano. Não, velho. Que nem entrar assim, Fletch. Ah, velho. Que isso, mano. Tá bonitinho ele dando a volta assim. Tô meio na cara agora, velho. Faz uma diferenciada aqui, ó. Ah, ele avanceou. Aí você também tá brincando, né, cachorro? Ele avanceou. Ah, eu vou saber que você é. Brinca muito. O pai sabe lidar com pressão, mas ninguém se viu tudo. Opa, pinou. 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 Ah, mano. Que mentira, velho. Mano, isso não pode, nem choro. Fletch, eu juro por Deus. Era o menino da cabeça dele. É, eu juro por Deus. Os caras balas não encaixam, né, mano? Mano, pinou e pinou muito, velho. Tá no bom, Fletch? Eu não sei. Ele tava bom, mas, porra. Não dá pra saber, né? Nossa. Ó, esse pixel aqui também interessante, rapaziada. É uma dica aqui, ó. É só colar. Colou já. Acabou. Não tem como. Ah, para com isso, Fletch? Não tem canquinha, velho. Vou entrar na mente. Vou entrar na mente. Clica. 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 Clica os mancos, velho. Que isso, velho. É impossível, velho. Eita, avistei. Será que mata os dois em uma bala? Tá bom, beleza. Ah, beleza. Não, tá de sacanagem. Meu amigo! Pina bugado, Fletch. Tá bugado. É lógico, Pina. É a mesma coisa comigo, velho. Não é pinar. Tá bugado, velho. Eu acho que tem que dar tap só. Tem mais alguma coisa aí, além disso aí. Boa, Pivetão. É isso. Tá cara meio aí, Cachão. Opa. Pera aí. Tomou. Tomou um pouquinho. Tá de tudo aqui, velho. Super homem. Tô trunco. Meio. Errou, parça. Ai. Não deu fusão não, né? Agora tá que eu vi o kit. Tá, vai. Ai. Ai, dei. Desfusanei. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Um de HP, um de HP, um de HP. Ah. Eu vi o pulo meio, mano. Eu vi o HS. Um inferno, velho. Tô escutando de um lado. O HS, velho. Mano, o cara deve estar com um de vida, porque foram quatro HS de Glock. Caralho, quatro HS de Glock? Sim, mano. Eu escutei quatro. Tô entrando aqui, né? O cara molotovou e tudo, mano. Ó o último round da 3. Ah, o último round vai bugar meu fone. Pra que fone? Ai, não. Ai. Agora só me buscando. Agora só me buscando. Defusa, Nen. Peraí, cadê a bomba, mano? Defusa, Nen, que eu te dou cover. Será que dá não? Vai, Nen. Vai, Nen. Vai, moleque. Ah, ele foi direto, mano. Eu pensei que era bait, velho. Foi bait reverso do reverso. Vamos lá, meu time. Foi justo, foi justo. Foi justo. Eu pensei que seria mais fácil, mano. Eu pensei que seria mais fácil. Tava muito apê, mano. Mas foi justo, rapaziada. Oi, posso falar uma coisa, velho? Manda. Ele me deu quatro HS de Glock, né? Aham. Comentem alguma ideia. Hoje foi eu sozinho versus três globais. Empate. Mas eu vou considerar a vitória. Os caras colocaram o Glock. Mas, mano, coloquem alguma ideia. Dá pra fazer eu versus dez prata com... Só que eu chitado. É OP. Não sei. Meu amigo, calma aí, né? É quantos pratas? Dez pratinha. Dez pratinha. Dez pratinha. Mas acho que dá, mano. Acho que dá. E é isso, rapaziada. Deu empate. Mas eu mereci ganhar, né? Eles ativaram o Glock no final, mas não tem problema, não. O importante é o entretenimento, é a diversão. Não se esqueçam de participar do sorteio. E também não se esqueçam de passar aqui no canal todos os dias às dezenove. E às vezes também às treze horas, né? Às vezes eu posto dois vídeos por dia, enfim. Passa aqui todos os dias para não perder nenhum vídeo. Conteúdo variado aqui no canal Cachorro 1337 que você encontra. E é isso aí, mano. Zé ou Rio eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro 1337. Falou! Tchau! Tchau!